Salve pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Estamos aqui na CCXP, pensei em fazer um vídeo aqui pra vocês e já tô rouco, vocês estão vendo? Por quê? Porque já é o quinto dia que eu tô no evento, certo? Então assim, não tem como, né? Trombando todo mundo. Então vamos tomar esse café aí, vamos trocar uma ideia. Meu, aqui aconteceu muita coisa diferente e de muitos jeitos diferentes, né? É incrível como cada um tem uma perspectiva diferente do que é a cultura nerd, do que é a cultura pop. E eu ainda fico viajando assim, por exemplo, em umas coisas assim, por que as pessoas pegam quatro horas de fila pra entrar numa atividade no Mercado Livre, tá ligado? Tem uma atividade ali que é tipo uma esteira e você vira tipo um produto deslizando na esteira e você, mano, pra ganhar uma camiseta do Mercado Livre, tá ligado? Se você conseguir ser, eu acho que um produto, 100%. Aí, na moral, isso eu não entendo, não chegou na minha mente, por que você precisa de uma camiseta do Mercado Livre, tá ligado? E por que você tem que andar na esteira e tem gente que vem aqui pra dar uma cotonetada no outro, tem gente que vem pra fazer atividade que parece mais parque de diversão. E tem gente que vem procurar os artistas, vem querer tirar aquela foto da hora, né? Prestigiar os escritores, os autores de quadrinhos, que é o Artists Valley, né? Que é o vale dos quadrinhos ali também. Aqui também tem os cosplays aí, como vocês sabem. E ontem aconteceu um barato muito louco, porque eu tava no banheiro, banheiro masculino, ela tava entrando, e tava entrando duas minas no banheiro também. E o segurança falou, não, moça, não pode entrar, é masculino. E ela falou, não, só tão arrumando um visconde de sabugose. Aí eu olhei do lado, tinha um cara vestido de visconde de sabugose, e o nariz dele tava caindo, mano. E as meninas tavam colando o nariz dele, tá ligado? E eu fiquei pensando assim, se o cara sabe como o Monteiro Lobato agora é coligado com o Nazi, né? Mandava carta pros Nazi e tal. Se o cara tava se sentindo bem, tá vestido de visconde, embora é uma criação do Monteiro e tal. O Monteiro sujou a história dele todinha com isso. Ou seja, tudo eu levo pros temas sérios, né? Mas é que tem umas coisas que realmente é engraçada e tem umas coisas que é mais séria. Bom, a gente fez, já é o quinto dia de Espaço da Comic Zone, né? Editora que eu tenho aqui, junto com o Tiago Ferreira, que tá vendendo muito bem no estande. O Fernando também tá lá com a gente vendendo, o Davi, da Onda Sul. E, mano, eu quero passar aqui nesse vídeo principalmente pra agradecer a todos vocês que foram lá. E, assim, o primeiro cara que chegou chorando me assustou. Eu falei, não, mano, você tá chorando, cara. Foi uma... Depois da pandemia, consegui ver você pessoalmente. Tudo que a gente passou junto. Porque você foi um companheiro meu. E eu tô fazendo esse vídeo pra isso, pra dizer que eu entendo. Que vocês também foram meus companheiros. Sabe? Minhas companheiras, né? E que foi muito importante trombar vocês aqui. Depois, eu acho que é o espaço, assim, que eu mais trombei gente de outros estados, mano. Muita gente do Pará, muita gente do Maranhão, muita gente do Ceará. Meu, muita gente de Fortaleza, muita gente da Bahia. Cara, todos os estados norte e nordeste estão aqui. Gente de Santa Catarina também, né? Mato Grosso do Sul, de outros estados. Então, assim, cada pessoa que me trombar falava, Ferreira, eu posso te dar um abraço? E que perguntava, você tá escapando? Aí eu sabia automaticamente que tava vendo o canal, né? Falei, pô, esse cara tá vendo o canal. Então, assim, eu tô gravando aqui num lugar VIP, né? Que tem alguns ingressos, alguns crachás que são pra quem vai dar autógrafo. Então, como eu tô dando autógrafo todos esses dias. E atender um de vocês, assim, um a um é muito importante. Ouvir as histórias de vocês também, né? O impacto que o meu trabalho tem na vida de vocês e o impacto do que a gente falou. Então, muita gente que virou voto, muita gente que fez a família virar voto através dos vídeos aqui do canal. E eu falei, meu, eu tenho que fazer um vídeo de lá dentro da CCCP pra agradecer. É impossível fazer o vídeo lá embaixo. É impossível, pessoal. De verdade. A barulheira que tá lá. E eu acho que isso é um defeito do que tá acontecendo. Tá aparecendo muito parque de diversão. E aí fica barulheira. Os expositores aumentando o som no último volume. Fazendo karaokê, fazendo dança. Eu entendo que tem que ter um lugar de entretenimento e tal. Mas pra quem tem espaço cultural como o que a gente tem, fica difícil. Vocês veem que a voz da gente vai indo embora, mano. Entendeu? Então, tem gente aqui que no primeiro dia, no Arts Valley, perdeu a voz. Não tinha mais voz pra trabalhar. Porque não conseguia dar pitch do quadrinho. Não conseguia mostrar o trabalho. Então, isso é muito ruim. Agora, tem sido um prazer incrível, assim, encontrar vocês, como eu falei. Acho que a parte mais da hora é isso. É receber os abraços. O pessoal contando as histórias. Eu não... Sei lá. A gente não tem ideia, né? Só pelos comentários ou só pelas... A gente não tem ideia que... Só no real mesmo, ali, na pessoa parando a gente. Conversando. Que a gente tem ideia real do impacto que os vídeos fazem, aí. E o trabalho que a gente faz na vida de vocês. Então, muito obrigado. Fortalece. Deixa a gente mais animado pra continuar escrevendo. Pra continuar agindo em prol da quebrada. Pra continuar fazendo as ações sociais. Porque não é fácil. Não é fácil. Tem gente também que não conhece a caminhada da gente. Que trata a gente. Sabe que o desdém. Ah, o cara da favela tá aí e tal. E você fala... Mano, eu não sou o cara da favela. Tem um cara que falou até no estande ali. Ah, mano. Eu vim da bosta. Que nem você. E eu falei pra ele. Irmão, você tá me confundindo. Eu não sou mosca. Eu não vim da bosta. Entendeu? Eu não sou mosca. Aí o cara... Não, desculpa, mano. Tá? Então, tem uns caras com as expressões que é... Que é foda. Mas isso não é fã do trabalho 100%, né? Vocês sabem que isso não é... Não é fã 100% do trabalho. Então, pra mim é muito importante vocês estarem... Vindo aqui na barraca da Comic Zone. Estarem falando as suas histórias pra mim aqui. Hoje é o último dia, né? Então, passando essa maratona aqui. O quadrinho... O demônio, né? De Frankfurt. O livro. Ele esgotou nos três dias. Então, eu fiquei aqui na quinta, sexta e sábado. Esgotou. Hoje a gente abasteceu de novo pra estar aqui. Lá embaixo tá um fuzuê já. Já soltaram os portões. O pessoal já entrou. Fez aquela contagem regressiva. Tem também algumas pessoas que ficam comentando. Ah, é um evento que é caro. É só pra quem tem dinheiro. Cara, depende, mano. Depende da sua prioridade também. Entendeu? Tem gente que comprou barraca aqui. Dividiu com três. Então, dividiu três espaços na barraca. Acabou pagando mil e pouco cada espaço. Entendeu? Tem gente que juntou dinheiro o ano todo pra vir. Pagou quatrocentos pau no ingresso, quinhentos. Mas juntou o ano todo pra vir. Deixou de ir num outro rolê. Deixou de beber. Deixou de comprar uma roupa. Entendeu? Então, depende da sua prioridade, mano. Barato nenhum evento no Brasil é barato. Você vai ver um show de rock aí, mano. É mais caro do que ir pros Estados Unidos. Entendeu? Então, também não acho barato. Mas eu acho que vai dar a sua prioridade. Eu, há quatro anos atrás, eu juntei dinheiro pra poder comprar o meu ingresso. E o da minha esposa, da Elaine. E hoje eu tô podendo voltar aqui e ter comprado espaço. Pra trabalhar. E ter convidado um monte de amigo meu. Entendeu? Eu trouxe o pessoal que trabalha comigo. Eu trouxe o pessoal da Onda Sul pra vir. O Davi hoje vai estar aqui com a família dele inteira. Então, assim, a gente poder convidar essas pessoas é o maior pagamento que a gente teve. Entendeu? Então, eu consegui trazer mais gente. Consegui trazer minha família. Consegui trazer amigos. Comprei o ingresso num lote inicial pra dar pra essas pessoas. Entendeu? Convidei a Cátia, o Ronaldo, o Maurício. Convidei o Denis. Convidei um monte de gente que trabalha comigo, mano. E que são amigos também. E consegui um ingresso mais barato porque eu comprei no começo do ano também. Entendeu? Então, e além agora da barraca que possibilitou eu ter quatro ingressos VIPs, né? E aí eu também distribuí esses ingressos. Então, tem jeitos de você vir pro evento e se manter digno, né? Isso depende da prioridade que a gente tem. Tá bom? Mas esse vídeo é mesmo pra isso. É pra agradecer, assim, vocês, mano, por ter me procurado aqui. Teve muita gente que me parou e falou Eu vim no evento pra te trombar, mano. Tô realizando meu sonho de te trombar e tirar uma foto. Tá ligado? E todos os caras que me trombavam, as mina, já vem com a frase do canal, né? E aí, tá escapando? Aí eu já sei que é do canal também. Ou seja, eu tô muito feliz. Porque depois desse inferno todo político que a gente passou. Depois desses dois anos de pandemia, a gente tá se encontrando aqui, mano. Num lugar de festa, num lugar de celebração, num lugar de cultura também. Beleza? Então, a todos vocês que me trombaram, muito obrigado. Publicuem as fotos aí e me marquem. Porque eu também tô publicando as fotos no Instagram e tô marcando com vocês. Tá bom, pessoal? Foi muito importante ter trombado vocês aqui. Eu tô muito feliz de fazer os eventos. Ter colado com o Lourenço Montalelli na minha barraca. Ter colado com o Danilo Beiruti aqui na nossa barraca da editora. Ter trombado os outros editores, os outros artistas que a gente trombou. Não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, né? Mas, porra, agradeço demais a todos vocês. E é isso. Eu acho que o ano encerra com chave de ouro depois desse evento aqui da Comic Zone. A gente também trouxe os bonecos da Porco-Ovelha. Colocamos no estande ali. Então, a Dana, minha filha, né? A Elayne, minha esposa. Ajudaram a gente a vender os Porco-Ovelha lá. Muita gente veio procurar o boneco meu. Que acabaram fazendo o boneco meu, Jumbo, grandão. Então, a todos que compraram o boneco também. Compraram o pin que fizeram o meu também. Muito obrigado. Tá bom? E 2023 vai ser pesado. Porque nós vamos continuar tumultuando muito. Fazendo muita coisa boa. Principalmente em prol dos nossos. Pra nossa história não ser invisibilizada. A meta é tumultuar. Beleza, pessoal? Um grande abraço pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Tá bom? Fiz esse o que vocês pediram. Ó, aqui atrás. Olha lá o tamanho da coisa. Olha lá. É isso, um salve.